Amados irmãos e irmãs, meditemos juntos nas palavras poderosas do Senhor Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste trecho, Jesus nos revela a iminência de momentos difíceis e desafiadores, onde seus discípulos seriam dispersos e ele ficaria aparentemente sozinho. No entanto, a grande revelação aqui é que, mesmo em meio às tribulações e solidão, Jesus não está verdadeiramente só, pois o Pai está com ele. Isso nos traz uma poderosa mensagem de conforto e esperança. Da mesma forma, em nossas vidas, quando enfrentamos tempos de provação, solidão ou adversidade, devemos lembrar que não estamos abandonados. Assim como o Pai estava com Jesus, ele também está conosco em todos os momentos. Jesus nos assegura que, em meio às aflições do mundo, podemos encontrar paz nele. Ele é a nossa fonte de tranquilidade, de ânimo e de vitória. Mesmo diante das lutas e desafios, podemos confiar na sua presença constante e no seu poder que vence o mundo. Portanto, que estas palavras nos inspirem a manter a fé inabalável, a ter coragem diante das adversidades e a buscar a paz que só Jesus pode nos dar. Lembremos-nos sempre, ele venceu o mundo, e em seu nome também somos mais que vencedores. Esses versículos do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33, têm uma aplicação profunda e relevante para nossa vida cotidiana. Assim como Jesus confiou no Pai mesmo em momentos difíceis, podemos confiar na presença constante de Deus em nossas vidas. Não importa quais sejam os desafios ou as circunstâncias, ele está conosco. Jesus nos prometeu sua paz, não uma paz baseada nas circunstâncias externas, mas uma paz que transcende entendimento. Podemos experimentar essa paz em meio às aflições do mundo, sabendo que ele é nosso refúgio e fortaleza. Sabendo que Jesus venceu o mundo, somos encorajados a ter bom ânimo mesmo diante das adversidades. Não somos derrotados pelas dificuldades, pois ele nos capacita a superar e a viver com esperança. Esses versículos nos incentivam a manter uma fé inabalável em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é fiel e nos sustenta em todas as situações. Ao nos lembrarmos de que Jesus venceu o mundo, somos motivados a viver em vitória, confiando em seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Portanto, podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária buscando viver uma vida de fé, confiança, paz e coragem, sabendo que em Cristo encontramos a força para enfrentar os desafios e vencer em todas as áreas de nossa jornada.